Seiya, Shiryu, Yoga e Shun. Os cavaleiros de bronze avançam. Eles seguem pela hiperdimensão até os elíseos. Logo em seguida, uma figura solitária aparece diante do Muro das Lamentações. Alguém que foi abatido pelo próprio Hades. Espere, Ikki. Sua armadura não está protegida com o sangue de Atena. Se você pular atrás deles, estará cometendo suicídio. Talvez, mas eu tenho que ir atrás deles. Ikki! Eu levarei você até os elíseos. Mas em troca, eu quero que me vingue. Por favor. Ikki! Está falando de vingança? Eu vi a verdade agora. Há 13 anos. Minha família inteira. E todos que eram próximos a mim foram massacrados por Hades. O castelo no seu mundo. Foi lá. Foi lá onde eu, Pandora, nasci. Era um lugar lindo, rodeado por lagos e florestas. Era chamado de Castelo de Einstein. Então, um dia, entrei em um depósito nos arredores do castelo. E dentro dele havia uma caixinha com um selo escrito Atena. Quando abri essa caixinha, eu libertei dois deuses. O deus da morte, Thanatos, e o deus do sono, Hypnos. Eles ordenaram que eu protegesse um espírito. O espírito do Senhor das Trevas. Disseram que Hades renasceria logo. Se eu fizesse isso, eles iriam me conceder a vida eterna. E tudo aconteceu como eles preveram. Então minha mãe deu à luz. Meu irmão mais novo, Hades. Mas daquele dia em diante, todas as coisas vivas no castelo foram morrendo, uma por uma. Tudo se foi. Todos morreram, exceto eu. Entendo. Então é por isso que você foi atrás do Shun? Como um corpo para Hades usar? Então você pode me dizer o que mudou agora? Por que essa mudança repentina de aliança? Toda a luz que vocês têm em seus corações abriu os meus olhos. Por que até agora eu via tudo em tons de cinza? Porque até agora eu via tudo em tons de cinza. O céu, a grama e até o sangue. Mas depois de encontrar vocês aqui, eu me lembrei. Lembrei do céu azul, da grama verde e do sangue que possui um tom único de vermelho. Quero que fique com isso, Ikki. Isso permitirá que chegue vivo ao mundo dos mortos. Até mesmo na hiperdimensão. Pandora! Eles são mesmo terríveis. Tanatos e hipnos. E agora posso ver por que... São os... Deuses mais cruéis. Eles podem me matar. Até mesmo a essa distância. Esse... Vento. Fique comigo, Pandora! Me desculpe, Pandora. Eu levarei sua dor sempre comigo. E prometo a você... Que acabarei com as ideias malignas de Hades. Então descanse aliviada agora. Pandora. Através de milhões de anos-luz. Através de uma escuridão quase infinita. Finalmente, sei os outros. Chegam ao seu destino, os Campos Elíseos. Um lugar onde somente os escolhidos pelos deuses... Podem ir depois da morte. Uma utopia. Olha para esse lugar. É deslumbrante. Agora... Como nós vamos achar Atena? As fadas... Vão se perturbar com esses trajes manchados de sangue. Quem é você? Eu sou o Tanatos. Com esse... Cabelo prateado e esses olhos... Você parece um Espectro. Eu não sou nenhum Espectro. Eu sou o braço direito do Imperador Atenas, o nosso Senhor das Trevas. Sou seu conselheiro mais confiável desde a Era dos Deuses. Um conselheiro? Então me responda a isso. Onde está Atena? Ela veio aqui à procura de Hades. Ela está morta. Na verdade, meu irmão Híbridos, o grande deus do sono. Está apresentando o corpo dela ao deus do submundo enquanto falamos. Não pode ser! Está mentindo! Onde está Hades? Seu tolo! Um deus não responde a meros mortais como você. Eu continuarei lutando, enquanto meu cosmo queimar! Será que a minha pequena fada está muito assustada agora? Lutem! Eu não posso! Eu não posso! Eu vou morrer! Chegou o seu fim. Você quase não tem força alguma para se mover. Todo imprudente! Meteoro! De ferna azul! Nunca mesmo! Cometa! De ferna azul! Essa é uma terra pura. Uma terra de cada dia se conectava desde o início. De ferna azul! De ferna azul! Suas mortes serão capazes de reparar o fato de que eles tenham maculado este local. Meteoro! De ferna azul! Cometa! De ferna azul! Toma isso! Essa perturbação não pode continuar na presença do Mirador em perto. Meteoro! De ferna azul! De ferna azul! De ferna azul! De ferna azul! Não restará nada! Nunca mesmo! De ferna azul! De ferna azul! De ferna azul! De ferna azul! Certo. Fala demais, Tanaka. Apenas diga. Onde está o Atena? Não abanham. Não abanham o vencido. Seu dobro. Um milhão de merda azul. Nocaute. Vencedor. Não posso perder. Vou lutar por Atena. Esse foi o seu golpe final? Mas não pode ser. Eu concentrei toda a minha força. Agora entendeu a diferença entre um mortal e um deus? Eu matarei você nesse instante. Mas não antes de causar ao seu corpo e à sua alma uma tremenda agonia. Pronto. Observe o mundo de onde você veio. Veja a sua irmã que está perdida lá há muito tempo. Minha... minha irmã? Seca! Por quê? Ela parece estar sentindo dor. Observe, Pegasus. Observe a sua irmãzinha. Se contorcendo em seu caminho para a morte agoniçante. Pare com isso. Eu realmente suspeitei que muitos outros vermes tivessem chegado até aqui. Então você é outro cavaleiro, não é? Há mais intrusos aqui? Me diga agora mesmo, quantos mais de vocês existem? Um outro cavaleiro com um desejo de morte é isso? Então... Ao que parece, esses são os cavaleiros que invadiram os Elísios. Agora, que estão todos reunidos aqui... Vou despachá-los para as profundezas do esquecimento! Pare! Ora... Mais um saiu da toca. Quem é você? Ickney Fênix! Estou aqui para vingar alguém que acabou de morrer no mundo dos mortos! Queime no fogo do inferno! Então Pandora, você está aqui para se ligar. Não está? Lutem! Você pensa que vai se ligar. Quem ouviu? Este golpe... Está tomado com a doença de todas as pessoas... Agora, tome isso! Carado! Todo Imbrutente! Eu sou o grande deus da morte! Acha mesmo que eu sou mastigado por cada vida que eu tive? Difelizmente por você... Eu não atendi seus dentes! Muito menos nos teus dos malignos! Onde eu sou o grande doco! Ele não pode tomar e bater o que está de si! Irá lamentar por ter provocado o poderoso atacante! É que... Um mero mortal como você não pode nem arranhar! Foi! Só arranhou! Um ser divino que ao abrir... É uma minha possibilidade! Morro de crescimento em sua divina! De ficar ouvindo isso... Todas vezes não torna o seu nível bem possível! E aí! Cai! Eu vou torrar você! Tome imprudente Não fique convencido Sinta o poder de um deus Sai do meu caminho, eles acertam Só um deus poderia sair ileso Agora é tudo o que você tem Vou fazer você desejar nunca ter nascido Seu corpo Seu corpo Nocaute Vencedor Agora pague o preço Por ter ousado perturbar um deus Agora eu irei rasgar você Membro por membro Irei espalhar seus restos nos quatro cantos do cosmo Mas acontece que essa selvageria aqui nos Elísios Não seria perdoada por Hades Mas tenho certeza que eu seria perdoado Por arrancar sua cabeça e lançá-la nas profundezas das chamas do inferno Morra! O que é este zumbito? Vem dos imbecis nas profundezas do mundo dos mortos O que? Elas estão em ressonância As armaduras de louro O que é este zumbito? Se inscreva no canal.